A Polícia Federal tá investigando desde janeiro um plano do PCC pra matar o procurador, que eu vou ler o nome dele aqui pra viajar, que é quem tá investigando o PCC há 18 anos. O nome é Lincoln Gakia. O Lincoln Gakia, ele faz 5 anos, ele tem escolta da Polícia de São Paulo, então mais de 10 policiais armados com metralhadoras e tudo mais, ficam não só com ele, mas com familiares dele quando saem de casa e ficam na casa dele também, porque ele é quem investiga o PCC. Ok. As matérias estão muito estranhas, muito, muito, muito estranhas. Tá me lembrando muito durante o governo Dilma, ou lembrando muito quando começou aquele conflito na Ucrânia, que a grande mídia começa, todos os eclos começam a dar a mesma versão e não faz sentido. E ele simplesmente faz o seguinte, olha, abre bem a sua boquinha e engole a nossa versão. Mas engole, sem mastigar, sem nada, sem perguntar o que é. Engula. É isso. A versão de que o PCC queria, além de matar o... Eu entendo que o PCC queria matar o promotor, o procurador que investiga o PCC. Você imagina, o PCC é uma atração criminosa, mata quem está investigando. Eu entendo o PCC querer matar carcereiros que talvez não tratem da maneira como os criminosos do PCC que queiram ser tratados ou que não façam acordos que eles querem que esses carcereiros façam ou que não deixem entrar no presídio coisas que eles querem que entrem. Não é que eu entendo o que eu acho que está ok, não. Você vê, é uma coisa lógica, o bandido querer matar quem não está... quem não está ali fazendo o que o bandido quer, porque o bandido é bandido, né? Tá. Agora, por que o Sérgio Moro? O Globo falou, depois o UOL e depois o Estadão. Eu li as três matérias e isso foi replicado por toda a grande mídia. Porque no pacote anticrime do Sérgio Moro, o Sérgio Moro queria acabar com visitas íntimas. Ele queria, ele não fez. O pacote anticrime não passou. Então, o que aconteceu? Não passou isso no pacote anticrime. Não aconteceu a visita íntima, mas não acabou. Então, ele queria, mas não fez. Então, vão matar o Moro por uma coisa que ele queria 4 anos atrás. Essa lei foi votada em 2019. Vão matar o Moro porque é uma coisa que ele queria 4 anos atrás. Mas coisa que ele não fez, tá? Aí falará, porque o Moro foi quem transferiu... Isso está no O Globo. O Moro foi quem transferiu o Marcola para um presídio federal. Primeiro, quem instituiu presídios federais no Brasil foi o Lula. O primeiro presídio federal do Brasil foi construído em 2006. Foi inaugurado, construído e inaugurado em 2006. Governo Lula. Segundo, aqui vamos ao procurador do caso. Eu achei engraçado você não ver um desses jornalistas. Gente, uma Vera Magalhães ganha 50, 60 mil por mês para fazer aqueles comentários lixos lá que ela faz, viu? Uma Eliane Cantanhede também. Tem jornalista ali no Globo. Por isso ganha mais, ganha mais de 100, 150. Vamos lá. Um Google. 15 segundos. Tiaguinho aqui, vai. Não ganha 150 mil por mês o Globo, não. Promotor responsável pela prisão de Marcola. O que ele fez aqui? O que ele fez aqui? Você consegue ler ele aqui, ó? Pela transferência de Marcola? Desmente Sérgio Moro. Rebate Sérgio Moro. Inverte a Verdade. Aí, o nome do promotor que está hoje em todas as notícias. Lincoln Gaica. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou até fazer assim para ficar maior. Para você ler. Eu não vou ler. Você vai ler aqui, ó. Vamos lá. Lincoln Gaica foi o responsável. Dá para ler aqui o que ele fala? Se der para ler, você pausa. E aí, agora eu vou ler para você. Vamos lá. Lincoln Gaica foi o responsável por impedir a transferência do líder da facção para presídio federal. Marcola foi transferido em 2019. Ele criticou o Moro e explicou todo o processo que culminou com a ida de lideranças ao grupo. Vamos lá. Isso é uma entrevista que ele deu. Outra dele aqui, ó. Vamos lá. Jornalista que você deve aí conhecer, que é um jornalista famoso. Guilherme Amado. Vamos lá. Metrópolis. Aí, o que está escrito aqui? Principal promotor que investiga o PCC desmente Sérgio Moro e Bolsonaro sobre Marcola. O que ele explicou no Enem? Tudo aqui. Quem quiser. Depois você pega o título. Se você colocar só esse título aqui no Google, você vai achar a matéria, tá? Você escreve. Aí, ele fala o seguinte. Olha, o que aconteceu foi que quem pede transferência do preso foi quem pediu transferência do Marcola foi eu. Foi o Ministério Público. Quem autoriza a prisão do Marcola é um juiz federal. O Sérgio Moro, a única coisa que ele fez como ministro da Justiça e Segurança Pública foi proporcionar logística depois da decisão do juiz. Porque a obrigação do Ministério da Segurança Pública é a obrigação desse ministério proporcionar logística para um preso que, por ordem judicial, tem que ser transferido. Então, isso foi a única coisa que Moro ou o governo Bolsonaro fizeram para a transferência do Marcola. Ou seja, o promotor que o PCC quer matar pediu a transferência dele para o presídio federal. Um juiz que não tem nada a ver com o Sérgio Moro nem com o Bolsonaro autorizou. E aí, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, obrigatoriamente, se não fizer isso, é porque eles seriam cúmplices do Marcola. Eles são obrigados a fazer. Proporcionar a logística para a transferência do Marcola. É isso que ele fala aqui e ele deu várias entrevistas. Isso foi no ano passado, durante o processo eleitoral. Por que durante o processo eleitoral? Inclusive, essa matéria aqui, vamos lembrar de quando é essa matéria. Se não me engano, é do dia da eleição? Não. 29 do 10. Um dia antes da eleição. Por que essa matéria é um dia antes da eleição? Porque o Moro e o Bolsonaro foram ao debate da Globo falar que o Lula queria manter o Marcola num presídio sem segurança alguma. Aí o Lula falou, pô, mas fui eu que fiz presídios federais. Quem escolhe onde fica o Marcola não é o presidente da República, não sou eu. É o Ministério Público e é um juiz federal, é a justiça que escolhe. O presidente da República não fala. Que o Bolsonaro, numa pergunta, falou que o Lula queria que o Marcola ficasse em um presídio sem segurança, para que ele fosse captado. E que ele e o Bolsonaro, junto com o Sérgio Moro, foram quem transferiram o Marcola. Aí vai lá o promotor do caso e desmente. Esse cara que está nas notícias. Agora, eu não entendi o que o Sérgio Moro entrou nessa notícia. Por que o PCC ia querer matar o Sérgio Moro? Por um projeto dele que não foi aprovado de quatro anos atrás. E por uma transferência que eu sei, agora você também sabe, qualquer pessoa envolvida no caso, obviamente os líderes do PCC sabem, não tem absolutamente nada a ver com o Sérgio Moro. Parece pura narrativa. Só que a narrativa do Sérgio Moro de que o Lula queria ferrar com ele foi por água abaixo, porque agora a Polícia Federal do Lula salvou a vida do Moro. Que, pelo visto, o Moro seria assassinado. Então, sabe sei lá por qual motivo. Porque esses aí que a mídia está falando, desculpa, você talvez, aí cada um tem a sua liberdade. Eu, Thiago, pra cima de Moá. Eu não engulo. Mas não engulo mesmo. Peço aí a sua inscrição no canal, mas calma. Seguiremos aí lutando pela prisão do juiz ladrão. Falou.